Bom aqui pessoal, a Maverick aqui, laranja, vocês não vão enxergar direito que aqui dentro Esse carro é todo preto por dentro, é um pretume né, mas olha aí, tivemos que tirar o consolo fora O Jonas tirou né, o Jonas para poder colocar a moldura ali dos reloginhos né, dá trabalho tá pessoal, passar tudo isso aí por dentro dá trabalho O Jonas está aqui já colocando a parte da suportezinha ali que nós fizemos né, para funcionar os reloginhos Então vai ficar bem legal Vai ficar bem legal A parte da temperatura é a parte do óleo, vamos deixar clean Aqui estão os outros relógios né, esse aqui é amperímetro E esse aqui é o do óleo E o que o Jonas está colocando lá agora é o da temperatura Beleza Aí pessoal, o laranjão funcionando, esqueceu ele né, Jonas Sereno Ali está a adaptação que foi feita, olha só Ali assim, na parte do óleo A luzinha do óleo ficou funcionando Ela estava meio rebelde né, Jonas Tá, esse aqui foi o Jonas que instalou Meio escuro aí, Jonas Então eu evidenciou uma lâmpada para mim aqui, Jonas Olha só que bagual ficou aqui Que show né Pressão de óleo Tudo funcionando, temperatura né, Jonas Temperatura está no verdinho aqui, esse aqui é a temperatura né Pressão de óleo, temperatura e amperagem, tá pessoal Aí ó Tudo certinho Ah, que ronquinho legal né, Jonas E aqui o Jonas botou a... Pode botar mais longe assim, olha, Jonas Aí não pega tanto brilho Ah, ficou num lugar aqui, bem legal Na câmera, eu vou botar na altura dos meus olhos aqui, olha pessoal Enxerga o velocímetro Ah, o relógio do óleo ali, olha As... O ordenador, a temperatura É, a temperatura ali E aqui a velocidade E aqui o giro, olha Puxou, tá pessoal Onde é que vai a pressão do óleo, tá no bar É, a gente achou um pouquinho baixa a pressão do óleo, né Mas ela não tá no vermelho, ela tá no laranja Ah, quando tiver com ele em 2.500 giro aí Vai andar em 2.500 giro, olha Olha lá, ó No verdinho, né Então tá aí Feitinho, eu vou desligar ele Pode desligar, ó Tá, vamos ligar aqui A luz do óleo não tá funcionando, Jonas Não? Não, mas espera um pouquinho, pode ser pressão de óleo que ainda não ligou ela Pode ser Vamos deixar um pouquinho aqui Deixar um pouquinho parado às vezes ela custa sair a pressão dela Mas no ponteiro ali já caiu a pressão Tá, ficou bem, bem legal Deve ser aqui no painel que tá dando esses B.O.I Vai ter que dar uma ajeitadinha nessa lâmpada, Jonas Que eu queria que ela funcionasse Aí, ó, a temperatura agora fica marcando Certinho Beleza Então tá aí Bem dizer pronto, né Aí vamos entrar em contato com o dono do carro agora Ver se ele quer trocar esse óleo Se tá bastante tempo parado A gente provavelmente vai ter que botar um pouquinho, né Porque vazou ali, né Deve ter baixado um pouquinho no nível, né Ele mandou o carro sem bateria Deve ter que lembrar de pegar uma bateria com ele Tá, o Jonas tava com um esquema aqui, ó De parte de ignição aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vocês que querem conhecer bem e estudar a parte de ignição Aí, ó Tá Tem o livro aqui, tá Se vocês quiserem ter acesso a isso aí Seja membro do canal, beleza Aí você vai ter acesso a esses livros aí Entender como funciona a ignição do carro O Jonas com o livrinho aí Ele achou, puxou Aquele Dessa caixinha aqui Foi puxado contra giro Beleza, né E a gente dá o apoio aí Que você precisar Então tá aí O Laranjão aí Bem dizer pronto Falta eu dar uma volta nele ainda Que eu quero experimentar esse carro Óleo no chão Não vazou mais, né, Jonas Ficou um tempão aí Até esquentar o carro Não vazou mais Então vai ficar aí Pra nós ver direitinho Vai ter que abrir isso aí, Jonas Ligou agora? É, é um mau contato na lâmpada Beleza? Então tá aí Depois a gente mostra ali Funcionando a luzinha do óleo Bom, aqui pessoal A gente ralou a mão nessa tampa aqui Do Maverick Tá, pessoal? E caiu aqui, ó Né, Jonas? É que na realidade Isso aqui não tava no lugar certo Ele tava por dentro assim, ó Eles botaram por dentro Aqui assim, ó Tá? E no tirar Nem foi tirado, né, Jonas? Ralou o braço aqui em cima Ó Aí vai ficar assim E caiu Então a gente tava olhando O preço dessa tampa aí Muito cara Não vem igual essa aqui É complicado Então o Jonas vai dar um pontinho De sol da MIG ali E outro ali Pra firmar Essa parte aqui Isso aqui poderia ter caído Dentro do motor, né, Jonas? Uhum Então a gente vai Tentar recuperar essa tampa aqui Tá? E outra coisa Eu dei uma volta com ele Eu não sei se eu comentei isso Em vídeo já Mas ele vazou de novo, tá? Eu não me lembro mais O que eu gravei aí Porque faz um ou dois dias E tem muita coisa na cabeça Tá? Ele vazou de novo Nesse canto aqui Aí olhando ali Ele tem o outro chama ali de baixo Que eu nem vou tentar filmar Pra mostrar pra vocês Porque eu não consigo entrar Com a câmera ali Mas assim, ó Esse cano Que sai dessa tampa ali Que tá saindo da tampa De cima ali Tá entrando no antichama Então não tem respiro o motor Então ele dá uma pressão interna E bota óleo pra fora Então o que a gente vai fazer? Eu tenho um colega meu Que tem um manual de serviço Desse carro aqui E eu vou ver se aparece Alguma foto, alguma coisa Mostrando Essa ligação aqui, tá? Ele ficou de me arrumar ele Eu mandei um zap pra ele, né? Pra lembrar ele Eu acho que ele esqueceu de mandar Vamos ver se ele consegue mandar Senão a gente vai ter que fazer uma pesquisa Eu não sei, tá, pessoal? Aonde vai esse... Aonde é que vai o cano que sai de baixo O de cima a gente tem lembrança Que entra no filtro de ar Deixa eu achar o filtro de ar Tá? O filtro de ar aqui tem o buraco Ó, pessoal Tá? Ali, ó Deixa eu botar assim Isso, assim Vai ver o buraco, ó Tá? Ele tem o buraco aqui Mas a gente... Tá faltando peça aqui, né? Então os malucos aí Que mexeram nesse carro aí Botaram de qualquer jeito, né? E não funciona A gente sabe que não funciona Então assim, tá, pessoal? Eles fizeram tudo muito bonitinho De repente Até por falta de informação Alguma coisa Eles fizeram errado, né? Não pode Tem que ter uma saída Pra expulsar a pressão De dentro do motor pra fora, né? Então assim ele começa a pressionar Né? Então... Bah, eu por mim Já tinha resolvido, né? Que a vareta do óleo Também tava cuspindo Tava solta a vareta Tinha problema ali também E parado Ele não vazou mais Na marcha lenta Só que quando tu acelera O carro andando, né? Bota na estrada o carro Ele gera uma pressão maior Então ele vazou Mas não vazou muito Mas ele deu pingos ainda no chão Deu de... Bah, é na cacheta vazando Outra coisa A cacheta vaza também Se tiver pressão dentro do óleo Ela não consegue segurar o óleo Se tiver retentor Vaza também por retentor Não é porque é gacheta, tá? Então tá aí o Maveco A gente tá mexendo Tinha outro problema aqui nele Que era do freio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Jonas já resolveu aqui Quando a gente pisava na embreagem dele Tá? O pedal do freio ia junto assim E freiava o carro Tá? Então o Jonas adaptou uma molinha Tá? Que agora ele não vai mais junto Tá? Embreagem macia desse carro Ele tem um barulho Desculpa pessoal Um breve espirro Tá? Ele tinha Uma vibração nesse espelho aqui Eu não sei se o Jonas já apertou Parece que já apertou Parece que parou a folga Tá? Outra coisa Não tá funcionando O velocímetro dele Tá? Isso tudo Eu não dou uma volta com ele Eu consegui Ver a Essa Essas coisas que apareceu aí Beleza? Então o Jonas ainda vai ter que olhar O velocímetro Ver se é cabo O que que é E ver se ele quer arrumar O carro veio de longe Então a gente quer deixar Nos mínimos detalhes O carro Deixar ele bem Bem feitinho Pra não deixar nada De errado aí nele Beleza? Ele tá bom Tá gostoso de andar Aqui a direção também Ela tem uma folga Aqui a direção Mas não é que ela tá floxa Tá pessoal? Ó Tá? Soltou o miolo aqui Da direção Tá? Isso é de fazer força aí Pra Alguém faz força Pra tirar a direção Ou esquentaram aqui E amoleceu a direção Uma coisa Desse Desse Patamar aí Tá? A gente já viu que tava solto A gente botou O saco A direção aqui Até quem fez isso Foi o Jonas Então Mais ou menos Por aí A gente vai andar Com ele Com o cano solto ali Se não vazar Óleo Ele não vazar Nada de óleo É só resolver A ligação dos canos Tá? Não vai ser Preciso tirar mais nada Deixa eu sair aqui Só pra mostrar pra vocês Tá? A gente vai andar Com A gente vai andar Com o anti-chama aberto Que é esse cano aqui Tá pessoal? A gente vai andar Com ele desligado Deixar ele aberto Assim De repente A gente bota Um litrão Um litrinho ali Até um litrinho De aditivo ali E amarra o litrinho ali Pra se cuspir um pouquinho De óleo Cuspir dentro do Do litro E não cagar todo o carro Beleza? Só que hoje Eu não queria andar com ele Eu não queria andar com ele Choveu de novo Choveu de novo Aqui deu chuva tocada Com o vento Pegou um pouquinho De água nele Tá? Tá molhado aí Então a gente não Não vai rodar com ele hoje Belezura? Então tá aí Tá aí o nosso maveco Nosso não Do cliente Bom que peguei o Jonas Na corrida O Jonas Deu os pontinhos De Mexe tudo ali Pra mostrar que tá firme Ah tá Firme Não tem mais Foi soldado Tá pessoal Eu sei que o troço ali É grudadinho Mas a gente não pode deixar ali Porque cai né Imagina cair isso aí Pra dentro do motor Meu Deus do céu É um Os caras que fizeram Isso aqui Botaram pra baixo Aqui ó Isso aqui é uma tragédia Do motor anunciada Porque se cai pra dentro E vai lá pra baixo Isso aqui pega dentro do motor Deus do livro Faz um Um estrago né Jonas Tá barato Não dá pra brincar Com Tá então o Jonas vai Montar ali agora Pena que tá molhado A chance Nós já ia testar agora o carro Não quero embarrar ele né Tá limpinho Todo ele Por baixo Aqui todo limpinho Vai respingar tudo de baixo Uma pena O Jonas vai resolver isso aqui E a gente vai ver No que que a gente faz Tchau tagaitis Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma